Trenzão aí, ó Que nem diz meu amigo Gustavinho Que que é isso, meu velho? Esse carro é diferenciado Cê tá doido, moço Olha isso Isso é minha vida, moço E tu é louco, meu Deus Tá aí? Passar um pretinho Esperando o Rodrigo chegar A foto tá com umas manchas Não sei se é da chuva, sei lá Aqui não tem, só ali, ó Com o tempo parado Deixa eu ver, eu acho que é dos pingos da chuva Sei lá Sei lá o que é, sei lá O areamento tá torto Chegou Vou pegar o controle aqui Vamos ver Tem um grau na gabina por dentro Cheirosinho Vou pegar um minduinho ali Um grau, minha toalha se atravessou-se tudo Fica aí pra te secar Você não vai secar nunca, senhor Vou ligar o sono, hein? Porque Os goleis são ruins O meu ouvido tá loucão Vou passar o pretinho agora Que que é isso, jovem? Esse carro, moço É diferente cara Essa bicuda Ai, por favor Vamos, dá-lhe, Naya Vai vim já já Tu é doido, moço Olha Essa bicuda Essa carrada É top demais, né? Vamos, dá-lhe, agora Em Bocê do Nortão Não há muito o que fazer Vamos Essa camiseta não é minha? Parecido com a minha, cara Eu tenho uma igual Eu tenho uma igual, velho Que eu roubou a minha camiseta É Vamos, dá-lhe, Naya Vamos, dá-lhe, Naya Então bora Aí, ó Aqui é o carro Do sonho, moço Aqui não tem Olha Essa bicuda Não existe, não existe, cara Se é um carro Que eu tenho sonho De ter um dia É uma bicuda dessa Aqui, olha O troço é Bom 1620 e 1620, cara Muita gente Ah, não gosta de 1620 Porque Quebrador e não sei o que E não sei mais o que Que quebrador Só o cara andar de boa No sapatinho Aqui, olha 1620 é o caminhão Não existe Ai, ai, ai Não, olha o que passa Se sumiu na frente, velho Foi pagar o pedal O pedal está lá Na casa do Caramba Você emociona Tu é doido Ai, ai, ai Me ficou o dia inteiro Su minha carga Dez, não está entendendo Não sei o que passa Onde está Nossa senhora, né? Nossa, é muito lento Muita de semana Jura, né? Quase não tem talento, eu tenho que dar ainda Você tá doido, moço Olha isso Que que é isso, moço? Ei, a vida é essa Não devo ir pra fazer Ih, você não vai ter aí Eita, doido Vamos dar Olha isso, cara Olha isso Esse carro, olha 1620, né, cara? Não tem o que fazer Aí Deus vem do dia Eu conquisto o meu E isso aí É um 1620, né, cara? Vamos batalhar pra conquistar um desse aqui É lindo demais, moço Barulhão, escanhança ainda Paradinho no posto do Rodrigo Pegar uma água Naia E olha o carro Deixa eu ponto o bagulho ali, ó Você é louco Se você quiser um dia, não é como você tem Peraí Deixa o farol ligado Não, aí Esse é o desenho Foi eu que trouxe pra ele, né? É isso aí, né? Nós temos trabalhando pra conquistar esse bagulho aqui, né? E eu sonhei uma dessa aqui, ó Peraí, doido Comprei a rifa dos Isos lá, né? Já pensou? Se sair a bicuda dos Isos pra mim, olha Você é o cara mais realizado do mundo Que Deus livre Um meizão eu só vou ficar passeando Sai de boa Tem nada eu botar na bicuda daquela lá pra trabalhar Mas olha, é muito linda, né? Você é louco